É assim, Alexandre, ó, já tá com guis de cria, ó, ó o tamanho aqui, ó, um baldinho, 3 quilos, com isopor, certo, ó o tamanho da mini colonha, aqui não tem 15 abelhas, cara, tem um furídeo que tá andando, um furídeo, ó, que amanhã eu vou limpar esse furídeo, né, não, olha o furídeo aí, ó, mas olha como é que tá aqui, ó, guis de cria, e volta a ver a rainha, né, aí? Deixa ela aparecer, mas tudo assim, ó, tudo em baldinho, ó, certo, e já tem outras com princesa, só que as princesas ainda não produziram filho, né, essa aqui já começou, ó, deixa ela aparecer de novo, ah, ela tá se escondendo ali, ó, tá com medo da luz, ó, olha ela, ó, E o furídeo continuou passando na caixa, mas amanhã eu pego ele E aí E aí